A França se prepara para viver um dia de greve na próxima terça-feira, principalmente nos transportes, para exigir aumentos salariais em um contexto social tenso, marcado principalmente pelas paralisações nas refinarias que causaram falta de combustível. Convocados por quatro sindicatos, os franceses foram chamados à Assembleia Geral, que vai servir como indicador da margem de manobra do presidente Emmanuel Macron para aprovar o decreto para 2023 e a polêmica reforma da Previdência. Na manhã desta segunda, o ministro da Economia, Bruno Le Maire, subiu o tom e garantiu que acabou o tempo de negociação no setor das refinarias. Os trabalhadores da ESO, ExxonMobil e da Total Energies iniciaram uma greve no final de setembro para pedir aumento do salário, corroído pela inflação de 6,2% em ritmo anual em setembro. O movimento também questiona os lucros recordes das gigantes do setor. Os funcionários da Total Energies tinham suspendido a ação depois de um acordo com a empresa, mas retomaram a greve nesta segunda. Quatro refinarias foram afetadas, uma delas por motivos técnicos e cinco depósitos. Os grevistas consideram insuficiente o aumento salarial de 7% em 2023, acompanhado de 3 a 6 mil euros de bônus acordados na sexta-feira. O governo de Macron está sob pressão. Com quase um terço dos postos de gasolina afetados, a escassez causa problemas para chegar ao trabalho, preocupações com a colheita nas áreas rurais e cancelamentos antes do período de férias de outono.